Oi, oi mamãe, oi, olha isso cara, que coisa incrível, vem cá bebê, vem cá neném, oi neném, olha o olho cara, que coisa maravilhosa, oxe. Por que as baleias daqui se deixam tocar é um mistério, que intriga a ciência desde meados dos anos 70, quando esse comportamento foi registrado pela primeira vez, e o mais legal é que a decisão de se aproximar é da própria baleia, o piloto se posiciona, para e a baleia chega, ele não fica perseguindo com o barco, é uma interação onde a baleia toma iniciativa. Você, ser humano, não conseguir aprender com isso, vai aprender com o que, né?